Boa tarde pessoal Olha aqui ó, tamo na casa hoje do Itamar Manda um abraço pro pessoal aí Um abraço pro povo aí ó Tô mexendo nas gaitas aqui, eu mando as alças aí Ali ó gente, a Paulo Soprano em branca Tá aqui pra trocar as alças Tava com as alças muito feia Olha pra vocês aí ó Olha o tipo da alça da sanfona Olha isso Agora como é que vai ficar uma alça nova agora Olha a diferença Aqui já tá colocada Olha lá, ali já tá com a alça nova já Aí agora vai entrar a alça nova nos baixos Pega aqui ó Itamarzinho, ajuda a gente que pega a alça velha E a alça nova Tem gente que pergunta pra mim, amor, o acordeon é revisado Ele é trocado as alças Olha aí a diferença gente Uma alça nova pra uma alça que tava no instrumento Tá vendo a diferença? Olha aí ó Esse aqui eu indico A alça dele é toda de couro pessoal Olha que coisa linda Olha aí ó Que maravilha Muito bem feito o acabamento A costura Esse aqui você tem alça pra 50 anos Pra não rebentar ó Vai morrer o gaiteiro e não morre a alça Olha aqui pra vocês Olha o tanto É tudo artesanal Tudo artesanal Feito em peça exclusiva né Isso Não é máquina Tudo na mão Tudo feito a mão Olha lá pessoal Aqui ó Tem dentro do guardador Aqui tá cheio Olha aqui ó Tem as alças ali ó Olha o material lá ó Só couro Esse é o Itamar Marela das alças Depois nós vamos deixar o telefone aí no Na descrição aí Pra quem quiser comprar uma alça pro teu acordeon Pode entrar em contato comigo mesmo pelo WhatsApp 459-9923-3328 Enviamos para todo o Brasil Ah e mais um detalhe também A gente faz a alça branca Tem a alça preta Tem a alça marrom Tem vermelha Vermelha Isso Eu tenho ali guardado Não peguei na hora agora Mas pode entrar em contato com o Rodrigo aí Que somos amigos aqui E nós passamos lá Olha aí ó Como é que é lindo as alças do homem É isso gente Aqui ó Um parzinho já feito ó Com couro mais brilhoso Olha que coisa linda aqui ó Então pra quem Pra quem pergunta Ah mas de onde que vem as alças A alça vem aqui O Itamar Marela Exclusividade da sua top acordeões É a alça mais simples Um pouco ó Olha aí ó Quanto que tá saindo um kit de alça dessa aqui ó Itamar Dessa aqui Eu vendo ó Pra você pegar acima de 10 par A 99 Olha aí ó 99 reais ó Você que é luthier Você que vende sanfona Quiser adquirir uma alça de verdade Né Nossas de napa A pontinha embaixo é 100% de couro Isso ó Alça de couro mesmo ó Você pode ver que a ponteira é de couro Não é de napa Somente aqui que é o corvinho acoplado Uruguai Ó Tem o EVA no meio né Ponto em cima de couro E a ponteira embaixo também Terminal Tudo de couro 100% aqui também é couro Somente essa aqui que é o corvinho acoplado Uruguai Coisa boa A alcinha dessa aqui Simplesinha que eu vendo aqui É pra durar no mínimo de 3 a 5 anos Isso aí Olha aí gente ó Então pra você que é luthier Quiser adquirir aí ó 10 kit de alças Tá na promoção Sai a 99 reais Beleza? E pra quem quiser comprar uma alça Quanto que é o Itamar? Quiser comprar só uma alça Só uma alça Dá em 149 149 Mas aí vem o kit As de ombro Junto com as de baixo Isso é o kit Viu pessoal Então daí vai vir No caso a alça Pra colocar nos baixos aqui E a alça dos ombros Tá? É o kit de alça Beleza? Quem tiver em contato Pode entrar em contato Com a gente aí Beleza? Tudo costurado aqui ó Artesanal mesmo Entendeu? Não tem nada Só compra o couro aqui O resto é tudo artesanal Olha aí ó Instalação na Paulo Soprani A alça aí ó Beleza? Senão o Rodrigo Não vai tocar gaita hoje Não fica pronta a gaita dele Isso Aproveita Se inscreve no canal Pode compartilhar Valeu? Um abraço pra vocês aí Fica com Deus Quem tiver interesse Nas alças Ou em acordeão Pode entrar em contato Comigo pelo WhatsApp Beleza? Um abraço